Caramba, é isso, olha, mano, vou nem escovar os dentes, caralho, olha aí tu, véi, precisa ficar aqui, será que minha mãe deixou dinheiro do pão? Ô mãe, você deixou dinheiro do pão? Não, de novo? Eu queria arrumar trabalho o quê? Eu quero arrumar merda de serviço, eu tenho um carro de trabalhador, ô, não, eu vou ir no meu corre ali, vou ficar rico esse ano, e depois que eu ficar rico eu não quero ninguém no meu pé não, vou abandonar minha família, vou abandonar tudo É, pra me fazer o que eu quiser da vida, tá bom então, tchau, tchau, tchau Caramba, mano, nada pra fazer, véi, com vontade de fumar um, de até de umas loucas, será que os moleques estão fazendo o quê? Deixa eu olhar na história É nada, os moleques estão ali embaixo fumando um Ah, porra, é nada, vou encostar lá A mãe mandou mensagem, deixa ela no vaca aí Aí, bora dar um salve É, bora dar um salve lá no carro É, bora dar um salve lá no carro É, bora dar um salve lá no carro E aí, irmão, o que é que der? Ó a molecada aí como, milhontas Caraca, as molecada tá como, irmão? Tá em alta? Aí, gurizada, suave? Salve, vai, ó Toquei acima agora, hein, mano 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Vê, não, mete mais um bicho pra ponta vinha, hein, mano Vai, 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 vai Aê, parceiro, deu maior um bris Esse daqui, né Mas aí, par, eu falava pra você, mano Você é feio pra caramba, você e o Sonic Para, par Você é tão feio, masışou feio, parceiro Só pedi você no seu modelo Aí, pegou pesado, mano Ó, vou descontar então, hein Mano, você é tão feio, mas tão feio Porque a presa não dá com o mês. Ninguém tinha coragem de pegar você na escola. Você é tão feio, você é tão feio. Que até essa bola chora quando se vê. Chega lá, meu irmão. O papo é o seguinte, irmão. Colocar o papo de progresso aí pra nós. Vamos botar na tabacaria ali. Pra você na Imperador. Se quiser brotar, tá ligado, né, irmão? Mas vai fazer um bagunção. Levar, colocar pra lá e gravar. Botei o Guto, velho. Mas falando disso, você sabe do João, mano? Eu prestei três descontos pra ele semana passada. É um parasita esse moleque. Você prestou dinheiro pra ele essa semana também, mano? Pediu uns cinco pra fazer um... Pediu um vale ali pra fumar um. Mano, ele é viciado, ele tava com mal fome. Não tem cinco real pra comprar um bagulho. Mano, eu acho esse bagulho mal chato. Papo reto, irmão. Os caras logo fumando um. É nada, logo encostar. É isso mesmo? E aí, meus parceiros? Calma aí, meus parceiros. Meu dinheiro. Gente, pode me marcar. Meus 300 descontos lá, irmão? Contos, mano. Tem previsão não? Tem aquele cincão lá que eu te emprestei, velho. Ô, ô, ô. Todo mundo tomando um vazio. Todo mundo tomando um. Vamos... Vamos sacar o mar, pô. Vamos sacar o mar, irmão. Mas aí, o bagulho tá devendo o nós, balandrão. O bagulho é ver que as mulheres dão certo, parceiro. Deixa eu dar um traga aí, pai. Passa um sininho aí pra nós, mano. Mentireza. Sempre isso, né, irmão? Esse cara é engraçado, né, parça? É, parceiro. Olha o gato que eu ganho aqui, mano. Olha a brisa de silão, mano. A brisa dele é muito feia, parça. Engraçado esse cara, mano. Olha, que coisa que fizer, irmão. Tá rindo. Ih, mano. O que foi, meu tudo? Que você tá me encarando? Ih, já tá... O que foi você também, irmão? Você tá dando risada aí, ó. Você tá na banca de nós aqui, agredindo nós? É isso, assim. Banca, banca? Cadê a banca? Controla a brisa aí, parça. Controla a brisa aí, parça. Vai mais devagado. É, aí, deu o bagulho aí, parça. Não, porra. Já deu, irmão. Fica calma aí. É uma malandragem, rapaz. Irmão, ó. Papo reto aí. Você me conhece? Ó lá. Vai, se for um bagulho aí, essa aí. Já ganha essa brisa, parça. Dá o bagulho aí, mano. Isso aí, deu o bagulho aí, parça. Ô, teu. Na moral. É que já era, certo? Irmão, papo reto. É, sem maldade. É aquela grana lá que eu te devo. Você vai usar essa moto aqui? Você vai trazer quanto o bagulho, velho? Ô, mano. Eu já... Mas você quer a moto pra quê, velho? Fala pra nós aí. Tem uns empresários ali pro lado da... Serve? Os caras aqui tem mesmo? Você vai pegar de quem tem, tá ligado, irmão? Vai grudar? Eu vou te pagar com 10 vezes a mais. Quanto? Você vai trazer ainda esse dinheiro hoje aí, parça? E 1 mil. É 300 que eu te devo? Isso. Eu te pari com 3 mil, rapaz. Então é isso, velho. O papo é sentir firmeza nas ideias. Então, você vai pegar no bagulho, mano. Palavra de homem não faz quebrar, não, beleza? Então pode pegar o botão, cãe. Então puxa lá, ó. Irmão, só não pode sair queimbrada. Demorou, demorou. Cuidado com a parada, gente. Irmão, esse que você vai tá aí, hein? O que você tá falando é comigo, rapaz. Ele tá de novo. Olha lá, rapaz. Olha lá, o bichinho voltando. Que isso, mano. De novo esse cara. O que os caras querem, mano? Não, não, velho. Não, não. E aí, meus parceiros? Você já foi no bagulho, parça? O bichinho tá vindo aí. Já pegou lá, não? Esqueci de pedir um negócio. Que negócio, parça? Pô. Só que eu tenho essa roupa, mano. Pô, mano. Caraca. Você quer o quê, parça? Eu vou arrumar uma berna só da ciclônica, só, irmão. Uma blusa também, né? Uma blusa também, parça? Pô, pra ver ficar mais calmo. Isso é esse aqui, ó. Esse jato aqui é chato. Essa merda aí, ó. Dá jato, dá jato. Não, não dá essa merda, não. Dá jato, meu irmão. É o problema do que o cara investiu. Não, não. Volta, merda, não. Arruma outro lá, arruma outro lá. É escolher, meu irmão. Isso aqui é mais bagulho de tanga, velho. Irmão, joga aí. Joga lá, joga lá. Deixa eu ver como vai ficar, já, essa merda aqui. Deixa eu ver quem escolher, malandrão. Quem escol... Malandrão, tá ligeiro, velho. Só que você precisa trazer o bagulho, hein? Traz o bagulho lá, irmão. Você já tá como? Já tá abusando das ideias, então, hein, velho. Só não zoe, hein, mas... Irmão, traça o bagulho lá. Essa merda aqui. Depois de ter metido três com ela, vai rasgar. Bota uma roupa. Já tá minha perma aí, suave. Ó. Aí. Aê, você. Você é de curina. Você é de curina. Vila, gente. Você é louco, velho, hein? Pegaram até aqui que emprestado, irmão. Caralho, estagiário. Pegou moto emprestado, dinheiro emprestado. Eu quero só um preço no bolso, irmão. Só o trem no preço no internet. Pegou, velho? Na hora que a casa caiu, o bagulho vai ser louco. Pouca ideia. Ó a camina moscana ali. Uma porra que veio roubar aqui na quebrada. Eu vi sou de comer risco de apanhar lá. Roubar um polícia apanhar pra ganhar lá alguns tiros. É aqui mesmo. E mesmo na quebrada. Eu não acredito que aquele cara me roubou, mano. É o dinheiro do auxílio que eu tava lá aqui hoje. E agora? Dá um chave no zulek que eu conheço aqui da privada. Será que aquele parasita que tá, mano? Fala pra tu nem ser, patroana. Esse cara não vem, mano. Mandei mensagem pra ele transformar nós aqui, tá ligado, né? Liga pra ele, mano. Liga pra ele logo, né? Liga pra nossa cara. Não, irmão. Se ele não vier hoje, nós vai atrás, parceiro. Eu não vou querer cobrar o dinheiro, não. Vai ser papo de espancar, certo? O mano falou que ela tá aí, né? Ele falou que não, tá quebrado, irmão. Só quero três, porque eu tô num bloco, irmão. Passa isso até limite, irmão. Olha lá, parceira da mina ali. A mina da quebrada lá, mano. A morena ali, ó. Tá julgando. Olha a mina, cara de suco, irmão. Qual que é as ideias da mina? Pelo tempo que ela tá assim, irmão. E aí, e aí, moça? Tá lá, meu. E aí, gente, acabaram de me roubar lá. E agora? Não, roubaram você? Roubaram minha bolsa e dinheiro. Sério mesmo? Aqui na quebrada, mano? Como ele era? Como ele era? É o moreninho. Tá de novo, vermelha. Você sabe como que ele tava usando a roupa? Fala a cor. A coisa de frio. Marrom. Meu jacob. O gás suave, caralho. Como aí a bermuda era o quê? Eu não lembro. Ele era moreno, tava assustado, gente. Era a bermuda da Ciclone, se não me engano, azul. Tá ligado? Com vermelha. Acho que é isso. E ele, se eu não me engano, tava com o chinelinho da Nike, essa pegada mesmo? É esse mesmo, é esse mesmo. Você conhece ele? Não, mano. Não, não, papo, é até um, é um, mano. Eu falei, você vai no corre. Não, 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 tá ligado? Da quebrada, nós vai desenrolar. Tinha a conta na sua bolsa lá, ele levou o seu. Quatro mil, quatro mil. Quatro mil reais? Tinha mais o quê? E o iPhone, ele roubou? Tinha mais alguma coisa aí? Não, não acredito. Não, faz o seguinte, você vai tá na onde? Você vai tá nessa quebrada aí? Vou. Então demorou. Pode ir pra lá que nós vai fazer essa fita aí, ela vai dar um zinho pra você. Demorou. Aí, irmão, vamos atrás aí, tá pro reto. O bichão tá roubando a própria quebrada, mas falou que tá fazendo bagunça, irmão. Não, gatilha. Vai com as ideias. Vai chegar no salve. Não, não abrô. Pô, só nota de cento e cinquenta. Essa mina tava indo pra onde, senhor? Estourei. Já vou apagar os caras. Ele quer dar três mil pro Caíno. Acho que devia só trezentos. Aqui que eu vou dar três mil. Com uma cara de idiota ele tem mesmo. Acho que trezentos e dez já tá suado. Parece tudo neutro. Já era. Deixa eu ver se não vai moiar. Ei, ladrão borroca, tem brossura da quebrada. É o ladrão borroca, seu comércio. Vai, maluco. Vai ter tido em vocês, viu? E aí, ladrão borroca. Hein? E aí, ladrão borroca. Tá bom. Eita, que ramo não é maluco. E aí, meu parceiro? Deixa aí, meu parceiro. E aí, tá caí, tá caí, tá caí. Eu tô roubando pra vocês, velho. Deixa eu roubando pra vocês, velho. Deixa aí, irmão. Ô, meu lugar, que tá no dinheiro pra gente direcê-lo. Eu tô roubando pra daqui, parceiro. Ô, tira a perma aí, irmão. Tira a perma aí, irmão. Tira a perma aí, parceiro. Tira a perma aí, parceiro. Seu bolsa a menina lá ali, parceiro, tá quebrado, irmão. Tá metendo o outro, mano. Metendo o outro o quê, parceiro? Ela falou que você tentava. Eu já meti minha foto aqui. Eu vintei logo o outro. Dá uma foto, louca. Gruda aí. Dá uma foto aí, irmão. Dá uma foto do bagulho aí, parceiro. Dá uma foto aí. Vai, senhor. Quebra aí, irmão. Quebra aí. Ô, maluco. Dá uma foto aí, irmão. Gruda aí, irmão. Tira essa perma aí, irmão. Tira essa perma dele aí, parceiro. Ladrão com a roca do caramba, tio. Executa esse cara. Vem com essa montanha. Vem com essa merda. Leva a moto. Ele tá chegando ainda, irmão. Tá chegando ainda. Pisa nele, parceiro. É o quê, irmão? É o quê? Pisa no seu pescoço, tio. Ô, taca a marcha daqui, ô. Bora, quebra. Vem embora, ô. Comédia. Levar o bagulho da mina. A parceira mina tá tristona. A chave tá no contato da moto aí? Tá aqui, tá aqui. Daí, vou levar lá pra mim, irmão. Leva a barma lá. Certo, velhinho? A partir de hoje, cola aí. Dá um sabrãozaliado aí. Quem trombar ele pode dar madeirada. Certo? Pouca ideia. Escarra da quebrada. Rouba a quebrada, mano. Tem que ser escarrado. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem, irmão. Tá por reto. Recuperei o bagulho aí, tá ligado? Sério? Foi bem emocionado que pegou o bagulho, tá ligado? Mas já logo ganhou um salve nele. Entendeu? Com o seu celular também. Com o seu celular. Pode agarrar o seu bolso aí dentro do primeiro. Tá faltando alguma coisa aí. Dá uma conferida aí pra nós estar vendo aí. Não, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, só faltou o celularzinho aí, ó. Vê aí, confere aí. Beleza? Obrigado. Você tá indo pra casa agora? Vou. Fica uma carona de você lá. Entendeu? E fica ligeiro com esses carinha aí, mano. Os caras cegataram com os outros. Volta aí. Ele vai pra balada, desce uma garrafa e fala que é ladrão. Rouba a própria quebada, tem muita mancada e pouca visão.